Superação. Com essa palavra podemos definir a força de vontade do viderense Tomás Silva. De família simples e humilde, ele enfrentou muitas dificuldades na vida e desde muito cedo ele precisou trabalhar para prover o seu sustento e dessa forma também ajudar nas despesas da família. Por isso, acabou adiando o sonho. Hoje, com 58 anos de idade e há 8 anos na profissão, ele se sente uma pessoa feliz e realizada. E na última semana ele recebeu a nossa reportagem e contou um pouquinho da sua história. Então, em 78, naquela época a pessoa começava a trabalhar com 14 anos. Eu fui trabalhar na Perdigão, fiquei trabalhando de 78 até 85. Nesse ínterim eu fui servir, foi em 81. Uma coisa fantástica o exército, porque eu era uma pessoa assim... Fui criada num lar, meus pais eram analfabetos, né? Sempre tentaram me educar, o respeito com as pessoas, tudo. Mas lá no exército foi como se houvesse um refinamento dessa educação. Lá que eu fui verificar mesmo a verdadeira educação, disciplina, cumprimento do dever, para a pessoa ser um cidadão mesmo, diante da sociedade, para que ela pudesse ser útil à sociedade. Saí da Perdigão, eu escutei no rádio o que estavam precisando do cobrador, lá na JH Santos. Aí eu cheguei lá de manhã, o seu Francisco, o gerente, né? Aí eu falei, ó, vim aí para ver que estão precisando do cobrador, já tinha uma moto, né? Aí ele falou, ó, já tem 35 inscritos aí, daí você pode se inscrever aí, preenche esse formulário. Aí eu preenchi, daí eu falei para ele, logo que terminei de preencher o formulário, eu falei para ele, olha, eu tenho uma caixa de recomendação do exército, né? Se servir aí. Ele falou, deixa eu ver aqui, eu estava com ela no bolso, né? Mostrei para ele, eles usaram detalhes e já me contrataram, não sei se foi por causa da caixa que tinha. Daí eu parei de trabalhar ali, fiz o aceito na firma, comecei a trabalhar de camelô daí. Só tinha um camelô aqui, que chamava de alemão, né? Ele tinha um guarda-chuva ali na esquina da central da Perdigão. Eu vi as pessoas toda hora comprando, né? Gostaria de trabalhar que nem ele, eu pensava, né? Que é uma coisa tranquila, assim, ganha bem. E aí fui para São Paulo, que tinha um parente meu que morava lá, meu cunhado, e ele me orientou aonde que eu devia, na 25 de março, eu mandou um rapaz que nasceu em São Paulo junto comigo. Com o aceito da J.H. Santos, eu fiz as compras, comprei uma mesinha e comecei a trabalhar de camelô. Com tantas dificuldades financeiras e com uma nova família constituída, com a esposa e dois filhos, estudar para alcançar o sonho ficava cada vez mais difícil. Foi então que tomou a decisão, prestou o vestibular e, por meio de uma bolsa de estudos, ele começou a pôr em prática o seu maior desafio. Eu tinha parado de estudar na sétima série do Ensino Fundamental. Desde criança, eu lia, a minha irmã trabalhou de empregada em casas de pessoas mais, que tinham um poder adquisitivo mais alto, ela ganhava muitos livros e gibis dos filhos, onde ela trabalhava, e ela levava para casa. E eu aprendi a ler antes de ir na aula, ela me ensinou a ler. E aí na rua eu ficava sempre lendo, e um dia uma professora da faculdade falou, Thomas, por que você parou de estudar em que série? Eu falei, ó, na sétima série. Por que você não volta a estudar ali, não é? Eu dou aula no Seja ali, por que você não vai ali? Eu fiquei pensando sobre isso, e um dia eu peguei e fui. Aí me animei e vi que não era difícil, né? E me matriculei no Ensino Médio também. E acabei concluindo o Ensino Fundamental e o Médio. E depois disso, a própria professora, essa que tinha dito para eu voltar a estudar, me incentivou a fazer faculdade também. Nesse tempo aí eu casei, tive dois filhos, né? O Eric e o Hendrix, e daí casei com a Ana, né? Eles foram os grandes também, além da que a gente tem muita fé no nosso criador, e mais a família que me incentivou para que eu pudesse ter um plano B em caso de não dar mais certo como vendedor, né? Daqui a pouco, às vezes, não era uma coisa, assim, segura, né? Porque era camelô, então, uma hora eu sempre tinha problema com as autoridades ali, que não gostavam muito e tal, mas sempre foram deixando, né? Foram deixando. Então, eu já pensava que no futuro poderia ser que fosse impedido de trabalhar como camelô na rua, né? Aí que eu pensei em estudar. Fui lá para se matricular só em três matérias, porque eu não tinha dinheiro para pagar, imagina, para pagar todo o curso. Daí a mulher disse, por que você vai se matricular só em três matérias? Ela falou, são nove matérias, você tem que se matricular em todas. Falei, aqui eu não consigo pagar. Falou, não, não, você vai se matricular em todas. Até eu fiquei devendo obrigação para essa professora, porque senão eu teria se matriculado só em três e eu também não sei se ia conseguir concluir o curso. E aí você se inscreve lá para conseguir bolsa. E eu me inscrevi lá e consegui através do ProUni, na época, uma bolsa 100%. Era eu e mais três pessoas da nossa turma que tínhamos bolsa 100%. A vitória, no entanto, o doutor Thomas Silva, como é conhecido atualmente, atribui ao apoio constante da esposa e dos dois filhos. E também da sua fé religiosa e, principalmente, aos seus objetivos, que sempre foram muito claros. Qualquer pessoa, ela pode conseguir qualquer coisa. E ela pode ser o que ela quiser. É só ela pensar em ser, geralmente, tem que pensar em ser coisas boas, porque para coisas ruins não precisa pensar muito, né? Ela tem que pensar em coisas úteis para ela, que ela pode ser um cidadão do bem para ela, para a sociedade. Ela tem que pensar na família dela. Nós podemos nos tornar o que nós quisermos. Tem que ter apoio da família. Eu agradeço muito minha família. Agradeço o meu criador também, que eu confio muito que ele existe, né? E que ele ajuda as pessoas que têm um pensamento bom e voltado para a bondade. Não importa a idade. Eu já vi pessoas de 60 anos terminar a faculdade. Eu comecei com 40 a estudar. Parabéns ao doutor Thomas Silva, que com orgulho exerce a função de advogado, atuando nas áreas civil, trabalhista, criminal e também na área previdenciária. Parabéns ao doutor Thomas Silva. Parabéns ao doutor Thomas Silva. Obrigado.